O que se passa, Fátima? Hã? Não me vais dar uma ficha para dar-me no carrossel, hã? Ou não me digas, estás com... Estás fechada para a manutenção, hã? Ô, Carlos, eu tenho de ir organizar o jantar? Tá-se maluco, dá-te a cabeça. Se esperás um coto por mim, e se calhar dou-te um passo de acesso total aqui à feira toda. Mas é bom que tu não enjolas, porque até vai haver lápis. Mas já nunca enjou, Fátima, já me conheces? O meu cachucho. Cachucho? Ah, isso é um peixe com muitas espinhas, Fátima. Tu mereces outro peixe. Tu mereces um limbado. Eu tô a falar do meu anel. Ah, o anel, o anel. Pois o anel, o anel vai ter que ser de diamantes, Fátima. Feito por um designer famoso. Eu quero a saber dos diamantes, Carlos. Eles que me servem no dedo, é o que interessa. Fogo, eu quero mostrar aos gabiões que eu já tenho dono. Mas comigo é assim, Fátima, comigo é assim. Ou eu ofereço-te algo que tu mereces, ou então não vale a pena oferecer-te nada. Eu sou assim, Fátima. É-se o melhor. Tu és mesmo o meu príncipe encantado. Foi só. Ai, parece que já tô a ver o anel no meu dedinho de fada. A brilhar, a brilhar, a brilhar. Estou a ficar cego e tudo, Fátima. Um diamante com um diamante no dedo. Já viste melhor combinação que esta? Não há. Não há. Há uma coisa à minha altura. Tu mereces tudo a tua altura, tudo. És dançar um tango. Ai, vamos a isso.